Boa tarde, gente querida, gente linda, gente maravilhosa! Eu tenho que dividir com vocês tudo que acontece na minha vida e claro, tenho que vir aqui contar um pouquinho das coisas que eu escuto nesse mundo afora, gente. Porque de verdade, eu tenho que botar pra fora. Porque se ficar dentro de mim, eu fico louco. Antes de eu começar o vídeo, antes de eu começar a falar qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, meu querido, não sei o que você está fazendo, ó, assistindo esse vídeo. Corre lá no YouTube, corre lá no YouTube e se inscreve se você está vendo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Não importa por onde você esteja vendo, gatinho. Você corre lá no YouTube e se inscreve. Eu, como sempre, vocês que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que eu não posso beber, porque daí eu triplico a quantidade de conversa que eu tenho. E claro, quando você tem essa facilidade de conhecer gente, todo mundo é mundo, né, gente? Você acaba que você conhece bastante tipo de personalidade. Muitas vezes que você gosta e que funcionam demais com vocês, outras vezes que não dá, o santo não bate. Então, eu conheci essa menina que nós começamos a falar de vida e tudo mais. E automaticamente, quando eu comecei a falar de mudança, de como era importante pra gente aprender com o mundo, aprender com as pessoas, aprender com a vida, aprender com tudo, ela na hora cortou. E falou, não, 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 não. Eu sou do jeito que eu sou e já está, entendeu? E eu vou lá e eu mostro e eu falo e eu sou desse jeito. O que me faz lembrar, muitas vezes, muito de mim. A parte que eu fiquei paralisado quando ela falou era que eu não vou mudar mais, já sou do jeito que eu sou. Isso ficou na minha cabeça por alguns dias e foi por isso que eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa parada, sobre essa falta de necessidade de mudar. E eu acho que eu fiquei pensando mais nisso também, porque eu estava vendo um vídeo de um psicólogo no YouTube, onde ele falava que na tese dele, nós não ficávamos grávidos de nós mesmos, que nós criávamos uma nova pessoa a cada segundo. E se vocês pararem pra pensar, é isso que nós fazemos todos os dias. Sabe, cada situação, cada experiência, cada pessoa, cada vento que passa na sua frente faz com que você mude. Todos os dias, todas as horas, todos os segundos, você está mudando, você está refazendo você. E eu parei na hora que aquela menina falou aquilo pra mim, e eu não mudo mais, eu falei, gente, graças a Deus que a minha cabeça não é fechada desse jeito. E eu espero que a sua que está vendo esse vídeo, meu querido, também não seja. Sabe, é uma das coisas mais maravilhosas, é você se reinventar todos os dias, é você ter o prazer de conhecer alguém que vai mudar, com uma palavrinha, vai mudar a sua cabeça, vai mudar a forma de você olhar, uma coisa que muitas vezes pra você era um problema. Sabe, não tem coisa melhor, e eu acho que é uma das maiores maravilhas que eu, como pessoa, como ser humano, descobri que é o quão bom você conviver com pessoas, conviver em lugares, e aquelas pessoas, aqueles lugares te mudarem. É incrível, né? Você ter esse poder e essa opção de todo dia estar mudando, de todo dia estar aprendendo. Até mesmo essa conversa, se eu tiver ela amanhã, da mesma forma que eu e vocês aqui, conversando, com a mesma roupa, com o mesmo cenário, nós conversamos sobre a mesma coisa, amanhã já não vai ser do mesmo jeito que foi hoje. Tudo muda, a minha cabeça muda em relação à situação, e é muito triste quando eu escutei aquela menina no bar, falando, não, porque eu sou dessa forma, porque eu não preciso mudar, porque eu sou assim, do jeito que tá, tá bom. Na minha cabeça foi um pouquinho de uma pessoa travada, sabe, uma pessoa que já não quer, uma pessoa que já não quer olhar pra frente, que já não quer aprender nada, que acha que já sabe tudo. Gente, se já sabe tudo, vira uma tartaruga. É uma experiência incrível a sensação de que você tá vendo e tá aprendendo e tá mudando junto com uma outra pessoa. Então não percam isso, gente. Não percam essa experiência. Vai ajudar vocês demais nessa rua desse mundo que tá aí fora. Acho que é importante pra vocês lembrarem. A partir do momento que vocês acordam e até o momento que vocês dormem, e até mesmo quando vocês estão dormindo, vocês estão passando por um processo de modificação. trabalhem a cabeça de vocês e treinem a cabeça de vocês pra absorver o que é importante pra vida de vocês. Faz muito sentido. Façam esse processo de relacimento diário ser uma coisa boa. Em vez de ficar procurando... Vocês estão com um problema, vocês estão tentando já ver quais são os problemas que aquele problema vai causar na vida de vocês, vocês não estão ajudando o negócio, gente. A forma, a forma da mentalidade dela não bateu pra mim. Falei, não, 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 não. Mas, sem querer, ela me ajudou. Sem querer, ela mostrou pra mim que não. Que você não precisa ter o se, o se, nossa, se eu, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado. Não precisa. Porque não adianta, não dá pra voltar lá. Dá pra ir pra frente. Dá pra ir pra frente com a mudança. E você pode fazer o que você quiser. Você só não pode reclamar de que a vida está sendo mal pra você. De que as coisas não estão funcionando. Você está tendo as escolhas. Você está tendo as escolhas de você se abrir pras pessoas, de você olhar, de você aprender. Cada dia as pessoas estão dando informação pra você a qual você pode aprender. Você pode ir tirando de cada pessoa que você tropeçar na rua, você pode tirar a informação dela. É sempre importante você saber o que está acontecendo. Você está gostando da personalidade de uma pessoa? Vai lá se apresentar pra ela. Fala oi pra ela. Vai lá ouvir o que ela tem pra falar. Vai lá ver se... Por que você gostou no primeiro instante? Se tem alguma coisa ali, vai lá buscar. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que assim, se você vai a primeira vez e você cai, você quebra, e se você vai a segunda, você já não pode estar como da primeira vez. Sim? Aquela primeira vez, aquele problema que aconteceu, eu devo ter te ensinado alguma coisa. Eu espero, por favor, que você tenha aprendido. porque cada vez que vai... Cada vez fica mais fácil. Mas depende de você. Depende de você falar pra você mesmo. Eu tô vendo o que tá acontecendo? Tá passando por volta de mim as coisas? Assim, é visual? Porque essa é uma parte muito... Você tem que querer mudar a gato. Porque se você não quiser mudar, nada acontece. Sim? Em vez de ficar olhando pro do lado que tá fazendo as coisas, olhe por você. Seja uma pessoa flexível. E sempre lembre, gente. Abra sua cabeça. Lembre-se sempre que dentro do problema também está a solução. Nenhum problema vem sem ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido um pouquinho entrar aí, ó, na cabecinha de vocês, porque eu sei como é a minha. Já lembrando que se vocês gostaram, não se esqueça, gente, corre lá no Pérolas do Ricardo. Tá cheio de vídeo lá esperando vocês e tá cheio de vídeo chegando também. Vai! A gente se fala no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!